Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam e vendiam Plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sandoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado Nesse dia quem estiver no terraço Não desça para apanhar os bens que estão em sua casa E quem estiver nos campos não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la E quem a perder vai conservá-la Eu vos digo, nesta noite dois estarão numa cama Um será tomado e o outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu Onde estiver o cadáver Aí se reunirão os abutres Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, este Evangelho é muito simples Nós temos que entender que Todos nós vamos nos encontrar Com a bendita morte Já ouviu falar nela? Pois é, um dia você vai encontrar com ela Eu não sei se é hoje, se é amanhã Se é daqui 10 anos, 20, 50, 60, 80, não sei Não sei, eu não sei Você também não sabe Então, enquanto isso, o que nós temos que fazer? Você caminhar tranquilamente Fazendo o bem Vivendo os mandamentos de Deus Vivendo na graça de Deus Porque o nosso dia vai chegar E quando chegar Um será deixado, o outro será levado Um será salvo e o outro não Quem será salvo? Aquele que caminha na justiça Aquele que caminha na benção de Deus Aquele que caminha fazendo o bem Aquele que sabe amar Que sabe perdoar Que sabe ser honesto Pronto, gente Para que dificultar as coisas? A gente que fica dificultando as coisas E não é É muito simples É muito tranquilo as coisas de Deus Então, nós temos que entender Com este evangelho Que o nosso fim É a vida eterna Tudo aqui vai ser deixado Tudo aqui vai ficar Não sei quanto que você tem no banco Se tem, se não tem Quantos pás de sapato que você tem Se você tem casa Se você tem carro Se você tem bens Se não tem Meu querido, se tem ou se não tem Na hora de ir Tanto faz como tanto fez Está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer? Enquanto eu estiver caminhando aqui Nesta terra de meu Deus Eu tenho que caminhar bem Com as pessoas Respeitar as pessoas E um dia eu vou fechar Meus olhos para esta vida E vou acordar para a eternidade E Deus vai estar lá E vai ser tremendo Então, força e coragem A sua vida A sua esperança A sua confiança Não tem que estar aqui Neste mundo E nem nos homens Muito pelo contrário Em Deus Enquanto eu estiver aqui Eu vou ser feliz Eu vou caminhar Eu vou respeitar as pessoas Eu vou fazer a minha parte Mas um dia Queira você ou não Você vai se encontrar com a morte Ah, vai! Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte